Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente na Elastique Toque de Fadas. Hoje eu vou dar duas dicas pra vocês, tá? Uma delas é como montar essa fogueirinha que temos no site da Elastique, tá? Temos a parte A e a parte B. Então, vamos lá. Como que funciona? Uma pequena gotinha de cola quente aqui no tronquinho da fogueirinha e por cima você vai colocar o foguinho, tá? Eu vou fazer duas peças, então eu vou usar duas fogueirinhas. Aqui no tronquinho, uma gotinha de cola quente e aqui o foguinho, tá? Essas peças temos no site disponível e elas vão desmontadas, tá, gente? Aqui a cola tá... Elas tão se agarrando aqui, ó. Então, vamos lá ao acessório, que eu vou mostrar pra vocês hoje. Estou utilizando aqui a máquina da IbraMark, tá? A PET 12. Vou usar a ferramenta Noruega. Aqui, ó, eu vou passar por baixo da ferramenta, vou segurar aqui e vou fazer a letra Z, tá? Aqui. Tá? A fichinha fica por trás. Aqui eu vou fechar. Ó. E aqui embaixo, eu vou utilizar outro pedacinho de fita. Então, aqui, ó, vou dar mais uma aberturinha, vou colocar aqui no centro, tá? Vou segurar aqui, ó. Então, vai ficar as perninhas do laço, tá? O laço catavento, com a fita nove. Aqui eu vou dar os nós bem firme. E vou cortar. Cortei aqui. Então, ó, ficou uma ação de pescoço. Aqui eu vou colocar a fogueirinha, o meio. Tá? Ó. Aqui é só tirar os fiozinhos da cola quente que ficou. Então, aqui é uma ação de pescoço, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a gravatinha com a fita nove, tá? Estilo lenço. Então, aqui eu vou dobrar. Coloquei aqui. E fechei. Tá? Então, ficou uma gravatinha estilo lenço pros machinhos. Aqui eu vou dar os nós. Bem firme. Vou cortar e vou colocar a nossa fogueirinha. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou pegar daqui que caiu a minha. Ó. Dá pra montar diretamente no laço também, caso vocês queiram, tá? Então, aqui eu coloquei o tronquinho. Tá? E aqui, o pinguinho de cola quente. E o meu foguinho. Olha só que gracinha. Tá? Ó. Essa é a dica de hoje, pessoal. Olha só que... Olha só! Ó. Ó. Obrigado.